Parece que não, Gabriela, parece que ele não se questionou e não teve nenhuma preocupação em dar transparência, dar publicidade a esse episódio. Tudo isso foi revelado agora pela imprensa, a partir de uma reportagem do Estadão, outros veículos como a própria CNN estão fazendo confirmações e trazendo desdobramentos, mas a gente vê que o presidente só confirma que ele realmente ficou com esse primeiro estojo, vamos dizer assim, porque tinha vários objetos, depois que vem tudo à tona, quer dizer, não há uma preocupação anterior de dar transparência a esse processo. Pois é, e por mais que ele diga que é um presente personalíssimo, pode discutir que os valores aplicados em outro país são diferentes do nosso, por mais que ele diga isso, no Brasil, a Constituição e a legislação exigem que todo servidor público, todo agente público político, ele, você mesmo disse, tem que agir respeitando os princípios da moralidade, da transparência, da publicidade. Então, se ele recebe um presente desse valor, no mínimo ele precisa declarar, no mínimo, olha, estou recebendo, estive numa viagem diplomática, ou não estive, mas recebi esse presente como um presente protocolar, o que fazer com isso? E existem caminhos. O que ele poderia fazer? Ele poderia aplicar o que é aplicado, já é previsto na lei, que quando o presente supera um valor considerado aceitável, ele pode ser doado, ele pode ser doado. Aí ele faria ali uma declaração para a entidade, para onde seria doado, para qual projeto seria doado, e teria muito mais sentido pensando aí na justiça social e seria um bem para a população brasileira. Ele não faz a desfeita de devolver o presente, poderia se dizer, olha, não quero fazer a desfeita de devolver o presente, pode ficar chato, né, para o país que está lá com relações bilaterais importantes, então não devolva o presente, mas faça uma doação. Ele poderia ter feito isso e não fez, né?